OUDA 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 Parece um furacão Vem vem varrendo geral Vem vem varrendo geral Vem 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 Parece um furacão Vem vem varrendo geral Vem vem varrendo geral Pra você que está no baile Não fica de bobeira As pinguim da bala Nem 100% capua Pra você que está no baile Não fica de bobeira As pinguim da bala Nem 100% capua OUDA 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 Tchau, tchau.